Gente! Começando mais um novo vídeo! Vamos lá! Aqui tem um carro escampado! Ainda não se você deve ter mais. Agora, você pode ajudar a se fazer uma coisa em um carro escampado? É uma coisa que você pode ter. Eu tenho apenas um carro escampado. Você pode ter um carro escampado? Eu tenho um carro escampado. Eu posso ter um carro escampado. Aperte o carro escampado. Você pode ter uma parte escampada. Aperte ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.